Vereador Cláudio Gomes Fonseca, ou Cláudio Fonseca, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar a vossa excelência a face de um otário que denunciou a imoralidade e conquistou o título de cidadão otário. Graças a todo gabinete de vereadores, incluindo o seu. Esse cidadão otário, vereador, sou eu. Coloquei até na rede, na internet, o diploma e título cidadão otário. Não acredita? Vou provar com decência e desafiar a sua inteligência. Eu fui o responsável pela equalização dos salários na Câmara de Vereadores. Mas ao invés de imoralidade, o que se consolidou, vereador, foi a safadeza. Teve um aumento da verba de gabinete, naturalmente, como tem todo ano, pelo ato de mesa 1376 de 2017. E por conta dessa denúncia, vocês fizeram a PL, a PL 362 de 2017, enganando o Ministério Público e burlando a lei por prerrogativa. E o que era para ser uma vitória do cidadão, se consolidou na derrota do munícipe de São Paulo. E os comissionados, que deveriam ter os salários reajustados à realidade, se mantiveram no topo da cadeia alimentar salarial. Sorria, vereador! Sorria os senhores e seus assessores, que ficaram mais felizes. E os concursados da Câmara, como sempre, humilhados. Vou te mostrar a lista, pelo seu gabinete, vereador. O seu assessor de gabinete, agora assessor de gabinete, Ailton Barros de Oliveira, ganhava até maio R$ 6.428,00. Passou a ganhar R$ 6.657,00. R$ 229,00 a mais. A sua, agora, assessora parlamentar, Alexandra Penhauver Neto, ganhava até maio R$ 7.672,00. Passou a ganhar R$ 8.610,00. R$ 1.368,00 a mais. O seu assessor especial, agora assessor especial neste latigo, Sr. Charlie Andrade de Souza, ganhava até maio R$ 5.100,00 por mês. Passou a ganhar R$ 6.260,00. R$ 1.160,00 a mais. A sua, agora, assessora especial de gabinete, Flávia Caetano da Silva, do Nascimento, recebia até maio R$ 5.472,00. Passou a receber R$ 7.042,00. R$ 1.570,00 a mais. O seu, agora, assessor especial legislativo, José Luiz Pereira Neto, ganhava até maio R$ 4.650,00. Passou a receber R$ 6.260,00. R$ 1.600,00 a mais. O seu, agora, coordenador especial de gabinete, Rafael da Silva Carvalho, recebia até maio R$ 9.072,00. Passou a ganhar R$ 14.084,00, R$ 5.000,00 a mais. O seu, agora, assessor especial legislativo, Ricardo Toshio Sato, recebia até maio R$ 3.800,00. Passou a ganhar R$ 6.260,00. R$ 2.460,00 a mais. O seu, a sua assessora de gabinete, Sara, agora assessora de gabinete, a Sara Letícia dos Santos, ganhava até maio R$ 4.610,00. Passou a ganhar R$ 4.929,00. R$ 318,00 a mais. E o seu, agora, assessor especial de gabinete, Vinícius Denis Redondo da Silva, ganhava até maio R$ 6.420,00, passou a receber R$ 14.084,00. R$ 7.000,00 a mais. Fica apenas uma pergunta, vereador. Fica apenas uma pergunta. Que moral tem o vereador para falar comigo? A verdade é uma só. Esses, seus assessores, incluindo o senhor, podem chegar em mim e dizer em alto e bom som, otário! E sabe o que eu posso fazer, vereador? Baixa a cabeça. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado.